Já vi o Brasil perder de 7 a 1 E você nada de cair no meu 7 a 1 Por quê? Deus deu esse coração de pedra pra você Se o homem já pisou na lua Por que você não pisa na minha rua E para em frente O portão da nossa casa É só parar em qualquer rua e se gostar Eu construo e a gente casa Eu já botei no LX Meu carro novo é Honda Bis Já pendurei minha chuteira E o play tá por um triz O meu consórcio contemplado Vai pro terreno e o salário Que eu for ganhando Eu vou pagando parcelado Eu já botei no LX Meu carro novo é Honda Bis Já pendurei minha chuteira E o play tá por um triz O meu consórcio contemplado Vai pro terreno e o salário Que eu for ganhando Eu vou pagando parcelado Tudo pra passar a vida do seu lado Se o homem já pisou na lua Por que você não pisa na minha rua E para em frente O portão da nossa casa É só parar em qualquer rua E se gostar Eu construo e a gente casa Eu já botei no LX Meu carro novo é Honda Bis Já pendurei minha chuteira E o play tá por um triz O meu consórcio contemplado Vai pro terreno e o salário Que eu for ganhando Eu vou pagando parcelado Eu já botei no LX Meu carro novo é Honda Bis Já pendurei minha chuteira E o play tá por um triz O meu consórcio contemplado Vai pro terreno e o salário Que eu for ganhando Eu vou pagando parcelado Tudo pra passar a vida do seu lado Tudo pra passar a vida do seu lado